Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Acho que você em casa deve estar pensando o que essa voz linda está cantando o hino nacional brasileiro Pois eu lhe respondo, esse aqui desafinando tudo está fazendo homenagem Porque hoje, há anos atrás, foi a primeira vez que o hino nacional foi aclamado Mas será se o povo brasileiro realmente sabe cantar o hino nacional? E aqui em Parnaíba, será se sabem? É isso que vamos descobrir Você me acompanha? Amanhã é o dia nacional, o dia do hino nacional Aí eu pergunto pra você, você saberia cantar enquanto brasileira o hino nacional? Se eu sei cantar? Não Não sabe? Não É que não sabe cantar as palavras alguma, tipo retumbante O que você acha que significa? Retumbante? Não sei Não sei Não imagina? Não O vira do Ipiranga às margens plácidas Tinha um povo heróico, o brado retumbante Só isso Consegue arriscar mais um pouquinho? Não Não tem condição A senhora sabia cantar o hino nacional completo? Nunca aprendi Nem um pouquinho? Nem um pouquinho, nem quando eu estava estudando Mas ensinado para você? Ensinado Nunca quis aprender Difícil? Eu achava difícil Mas é importante com a nossa cultura Se eu saberia cantar o hino nacional todinho, sem erro Rapaz, eu não vou dar certeza Porque faz tempo que eu não canto o hino nacional Me dê a honra de escutar sua voz cantando um pouco Só um pouquinho, né? Fica à vontade Tá bom O vira do Ipiranga às margens plácidas O vira do Ipiranga às margens plácidas De um povo herói do brado retumbante De um só... De um... Não, não é mais Dada para o sol De um sol Da liberdade em raios fúgidos De um sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no sol da prata nesse instante Se o penhou Nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre os selhos A liberdade Desenfia o nosso peito a própria morte A prata em marido do letrado Salve, salve Brasil de amor eterno em raio límbido De amor e de esperança a terra desce Se o céu formou o céu do sonho limpo A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza O virando Ipiranga às margens plácidas Pois é Pois é, como eu já havia falado O hino teve sua melodia tocada pela primeira vez Em 1822 Por Francisca Manuel da Silva Mas somente em 1909 A letra foi escrita Por Joaquim Osório Duque Estrada E mesmo assim Depois de anos sendo cantada Em escolas Formaturas de soldados do exército Seleção brasileira Torcedores E a cada subida de pódio De uma olimpíada Muitos não conseguem E nem sabem cantar o hino nacional brasileiro Mas eu conheço algumas pessoas que sabem E conhecem muito bem o hino Sabe onde? Nos batidores da TV Costa Norte E é pra lá que vamos O hino brasileiro a gente cantava Quando era criança na escola Com aqueles livros e tal Mas depois disso Você esqueceu? Eu nunca aprendi A melodia a gente sabe A gente não sabe a letra Já que é extensa Mas A melodia seria mais ou menos em que ritmo? Não, prefiro não arriscar não Porque eu não sou bom cantor não Não, não sei não Infelizmente não dá Se fosse Se fosse alguma coisa No termo de matéria policial Aí sim tinha Daniel Santos Esse Wilk É, poderia até ser Mas assim Cantar mesmo Não faz muito meu tipo não Mas um homem Que sabe sim O hino nacional brasileiro É Júnior Rego Eu vou começar Você termina No virão do hip Só se for no açubico Que cantando mesmo Não sai não Pronto Foi no açubico Que encerra essa matéria Toda especial Sobre o dia A primeira vez Há anos Que foi aclamado O hino nacional brasileiro Com açubico Do Júnior Rego E aí E aí